TANDA FOTE 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 Fiquei pra prova em recuperação, que a galera chama. Fiquei pra prova final. E, cara, eu vou focar bastante, tá ligado? Porque, tipo, é a última prova do ano, mano. Eu não posso vacilar essa. É a última chance, tá ligado? Então, essa semana no canal aí, eu não garanto ter vídeos, tá ligado? Porque eu vou estar focado aí estudando pra essas provas finais. Então, mano, eu peço a vocês aí que se não tiver vídeo, dá uma compreendida aí, mano. É só essa semana. Tem muita gente também perguntando quando que eu entro de férias, tá ligado? Eu só entro de férias dia 23 de dezembro, mano. Dia 23 de dezembro, eu ainda vou fazer a última prova. Aí sim, eu tô de férias. Então, mano, eu garanto a vocês que assim que eu terminar, dia 23 de dezembro, mano, vai voltar tudo ao normal. Tem muita gente perguntando se vai ter semanão, cara. Pra quem não sabe, semanão eu fiz no começo desse ano, nas férias no começo desse ano. Semanão é uma semana que eu posto vídeo todos os dias, tá ligado? E isso é, cara, é raro no canal acontecer porque a galera sabe que eu só posto três vídeos na semana. O padrão. Então, cara, talvez esse ano eu faça semanão. Por que talvez, mano? Como eu acabei de falar a vocês, eu fico de férias dia 23 de dezembro. Infelizmente, minhas aulas voltam dia 12 de janeiro, cara. Isso parece loucura. Tem muita gente que pergunta se meu colégio é militar. Mas, mano, eu não tenho o que fazer, tá ligado? É o colégio que impõe isso. Então, eu não posso fazer nada. Então, tipo, eu vou ter basicamente 20 dias de férias, tá ligado? Então, não tem... Eu vou ver. Se der pra fazer, eu vou tentar fazer. Eu vou me esforçar pra fazer o semanão aí. Se eu não fizer também, eu espero que vocês compreendam. Porque, cara, é meu último ano na escola agora. Eu tô terminando o segundo ano agora. O próximo ano é o terceiro ano. Então, cara, o próximo ano vai ser pau, tá ligado? Vai ser, mano... Eu vou comer livre praticamente. Mas, enfim, cara. Espero que vocês entendam aí. Esse foi o aviso principal. Só recapitulando aqui, cara. Se não tiver vídeo essa semana. Não, sei lá. Não fique com raiva, tá ligado? Não desescreve no canal. Não dá dislike. É porque, mano, eu tô com esses bagulho aí da escola. Eu tô focando. Porque é praticamente... Praticamente não. É a última chance, tá ligado? Então, eu vou botar furando aí pra ver se eu faço esse negócio. Mas, relaxa, mano. Nas férias aí, os vídeos vão voltar normais aí. Eu garanto. Pelo menos os três vídeos padrões que eu tenho que postar. Eu vou retornar ao normal. Isso aí eu garanto. Sobre o semanão, é como eu já disse aqui. Eu não sei se eu vou fazer. Se, tipo... Eu vou me esforçar pra fazer, tá ligado? Infelizmente, por causa do meu curto tempo de férias. Talvez não dê. Mas, cara, eu garanto. Eu vou me esforçar pra fazer. E, cara, se der, eu faço. Beleza? E foi isso aí, rapaziada. Como vocês viram aí. Um vídeo mais de aviso, tá ligado? Porque era o que eu queria mais avisar aí pra vocês. Porque, ultimamente, eu já tava... Já tava ficando alguns dias sem postar. E eu tinha avisado. E, tipo, eu só avisava no Face porque não postava. E muita gente não sabia. Então, dessa vez, eu resolvi trazer um vídeo pra esclarecer logo tudo. Beleza? Mas, enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido. Eu peço a ti, cara, que, principalmente, esse vídeo, compartilha pra um colega teu. Pra ele ficar informado, tá ligado? Desse bagulho do canal. Porque tem muita gente que não vê, tá ligado? Então, mano, se tu tem um colega que assiste meu canal, manda esse vídeo pra ele. Não precisa nem compartilhar, mano. Só manda pra ele lá, pra ele ficar por dentro do que vai acontecer no canal nesse fim de ano. Beleza? Mas foi isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha maroto aí pra nos ajudar, cara. O canal, ultimamente, tá... Mano, tá top, tá ligado? Tipo, eu fico... Eu tenho vezes que eu não posto o vídeo. E quando eu posto, cara, o feedback é lá em cima. Mano, eu só tenho a agradecer. Quem faz esse espetáculo é vocês, tá ligado? Mas, enfim, se você gostou, deixa aquele joinha maroto aí. Se você gostou mais ainda, dá uma favoritada no vídeo. Curte-me no Facebook, tá aí na descrição. Lá eu não posto várias coisas, tá ligado? Os bagulho do canal e pá. E é nóis, mano. Muito obrigado pela atenção. Falou, fui e até mais. Valeu! Tchau, tchau, tchau.